E aí, fala galera do YouTube, Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje partiu fazer mais uma mega rampa de time de futebol. Já trouxe aqui a mega rampa do Flamengo, mega rampa do Vasco, e agora pessoal, estou aqui pra fazer a mega rampa do Verdão, do Palmeiras também, tá ligado? Porque aqui a gente é neutro, a gente gosta de todos os times de futebol, sem exceção, tá ligado? É, e vamos nessa pessoal, olha só, espero que goste, Lipão, não deu pra fazer idêntica por falta de acessórios, mas ficou muito louca, skill test e mais jumps. Bom demais, pô, bom demais, deixa eu colocar aqui a motinho verde também, se der tempo, obviamente, eu acho que minha moto vai ficar amarela. Não, ficou verdinha, show, show de bola. Enfim pessoal, deixa muitos joinhas, essas mega rampas que eu tô fazendo aí de time de futebol, estão bombando, a última mega rampa de futebol que eu trouxe foi a do Vasco, eu mitei, cheguei em first, então, let's go! Vem comigo, dá show, 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 show! Vamos nessa, rapaziada, e pessoal, qual que é o próximo time de futebol que vocês querem aí que o Diegão faça? Aí, Diegão, faça logo, hein, essas corridas de time de futebol que eu tô amando mesmo, é... E, meu, sei lá, faça do Corinthians, mas eu acho que a do Corinthians é muito difícil de fazer, é... O do São Paulo, talvez, não sei se é difícil, se é fácil. Olha a trilhazinha massa aqui, pessoal, aí, mano, região que eu não costumo passar muito no GTA. Naquele pique, são 18 checkpoints, esse... E, enfim, mega rampa do São Paulo, é... Do Vasco já foi, deixa eu ver quem mais, do Botafogo, Botafogo eu acho que é fácil de fazer. Tem uns times aí que são bem complexos, né, galera? Tem uns times aí do Brasil que são complexos de fazer a bandeira e tal, mas, enfim, eu confio no Dieguinho. E, assim, a gente vai vendo sempre qual mega rampa que ficou mais bonita, né? Qual mega rampa que ficou mais profissa. Até agora, pessoal, a primeira mega rampa que eu fiz do Flamengo ficou muito boa. E, também, a mega rampa do Vasco. Eu sei que vocês vão comentar aí. Lipão, kkkk, palmeiras não tem mundial. Olha, verdão, hein? Mega rampa do verdão, será que tem muitos palmeirenses aí assistindo a mega rampa de hoje? Sabe o que ia ser legal também um dia? Ai, meu amigo, Charlie Browns, uns Charlie Browns, uns... Fazer, tipo, dois times de futebol, tá ligado? Como se fosse um jogo mesmo. Ai, mano, não vai, não vai dar... Eu vou fazer um repeteco depois pra chegar em first, porque tem esses maluco que ficam me batendo. Se eu fazer corrida sozinho, eu chego em first, mano. Certeza, certeza. Aqui, mano, na moral, velho, tem uns cavalos aqui, mano. Parece que a gente tá literalmente jogando futebol, velho. Parece, de fato, que estamos jogando futebolzinho. Aí, ó. E aí! Caímos aqui na ilhazinha. Falando na ilhazinha aqui, saudade, hein, galera, de fazer corridas off-road. E tudo mais, e tudo mais. É, aqui nas ilhas. Uma das regiões que eu mais curto aí, sem sombra de dúvidas. Aqui no GTA. E aí, rapaz, não tem uma proteção ali do lado. Então, vai deixar nosso... Nossos critérios ainda mais... Boladão. Ai, mano, eu tenho medo de ir mais rápido e também eu tenho medo de ir de lento. E eu acabo errando sempre. Mas é a Sanches. A Sanches tem que representar. Porque a Maltinho freia mesmo, hein, pessoal. Ai, caramba, velho. Eu tô começando a ficar boladão, mano. Não tem nenhuma proteção ali do lado. Olha, galera, não tem essa proteção. Vou dar uma aceleradinha aí, pessoal. Vamos nessa. Ah, esquece, papai. Ah, agora esquece. Ufa! Agora deu pra passar de boa. Mano, tô em terceirão, velho. Tô no pódio, tô no pódio, tô no pódio, tô no pódio. Padrão. Teve um ser humaninho, os que explodiram no mapa. Ótimo. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Nossa, agora eu vou explodir lá na ilha, pessoal. Olha que massa, hein? Atenção, senhores passageiros. Preparar para o nosso... Para a nossa decolagem. Caraca, tem que pegar no tranco o voo. É um voo, mano. Eu pensei que a gente tinha que chegar na ilha, mas não. É um voo. Olha que massa, galera, mano. Do jeito que eu gosto mesmo, hein? Lá no fundo, já dá pra ver aquelas ramponas, hein? Gigantescas. Nossa. Aí sim, bom demais, bom demais. E enfim, pessoal. Se inscrevam no canal. Já cliquem no botãozinho vermelho embaixo do vídeo aí. Porque tem muitas novidades chegando, hein? Atenção, senhores passageiros. Preparar para a decolagem. É, para o pouso. Para a decolagem. Para o pouso. Que isso, mano? Já pensou, velho? Imagina só se eu tivesse passado. E esquece. Olha isso, pessoal. 3, 2, 1 e... Foi! Na boa, o Diguin tá mandando bem demais, hein? Foi! Ai, eu mandei invertidão, mano. Mas não deu. Tava com pouca velocidade. Você tá doido, Tchê-Tchê-Tchê. Aqui, ó. Calma. Tá, joga para um lado, joga para o outro naquele pique. Tá, nice. Foi meio aos trancos e barrancos? Foi! Uhul! É, essa parte aqui é pesadona, hein, galera. Para falar para vocês. Gostei. Aqui, ó. Aqui, ó. Foi! Não é eu que tô girando o carro, pessoal. Meio ele gira automático. E o controlo, né? Eu dou a controlada. Aí acaba ficando uma cena bonita mesmo. Mas ok, agora eu passo, hein? Agora eu passo. Enchei aqui, ó. Na mosca, ó. Olha que bacana! Você tá maluco? Ih, pessoal. Comente aí, né? Eu não sei se já falei para vocês antes, mas comente qual time de futebol vocês gostariam de ver na próxima corrida. Ó, nice. Eu, igual eu falei, eu quero fazer, tipo, uma minissérie, pessoal. Tipo, assim, só com corridas de time de futebol, tá ligado? Só a mega rampa de time de futebol. Padrão. Ih, rapaz! Mas já tô vendo o escudo do Palmeiras ali, hein, manos? Ó o Palmeirinhas massa. Beleza. Eu já vi o meninão descendo a mega rampa do Palmeiras já, pessoal. E eu, como de costume... É nóis, hein? Segundão, pessoal, segundão, show, 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 show. Ó o Trofe Truck aqui, amarelão. Brabíssimo. Tinha que ser o Trofe Truck... Verdão, né, mano? Pra combinar com a corrida. Mas até que o amarelo fica legal, pessoal, porque aí parece a mega rampa do Brasil, né, pessoal? Tipo assim, parece as cores do Brasil verde e amarelo também. Acaba até aqui combinando, né? Ó o meninão lá no fundo, ó. O carro não... Mano, aquilo não sobe, galera. Não sobe. De jeito nenhum. Agora que o D-Vest 8... O D-Vest 8 tá roxo, velho. Roxão. Nossa! Que isso! Calma lá. Eu vou... Calma aí, mano. Bugou, bugou a minha... Bugou. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Olha só, foi. Mandei o mortalzinho, padrão. Mano, que rampa impressionante, pessoal. O que achamos aqui? Palmeiras. Olha! Foi estrito bem certinho o Palmeiras. Ele falou, ah, Lipão, não vai ter como... Não ficou tão perfeito. Ah, mas... Que vale a intuição, né, mano? Com certeza. Ah, ficou legal, ficou massa, hein? E agora ficou mais fácil de subir também aqui a bandeira, porque a gente tá com a Sanches. Nessa... Nessa corridinha. Olha só. Ficou em segundão, hein, pessoal? É nóis, naquele pique. E é isso, pessoal. Mais uma mega rampa de time aí, concluída com sucesso. É... Achei muito legal essa corrida de moto, hein, pessoal? Cê tá doido. Enfim. Vamos fazer o repeteco, pessoal. Acho que merece. Foram aí 10 minutinhos de corrida. Dá pra gente lançar o repeteco. Show, show. Então, capricho no like, hein? A mega rampa, pessoal, do Palmeiras... Eu tava dando uma olhadinha aqui, ó. Ah, não. A mega rampa do Vasco, aliás. A mega rampa do Vasco já tá nos 20 mil likes. Então, minha gangue, deixa o likezão, hein? Quero ver todos vocês aqui, ó, bombando esse vídeo com muitos joinhas. Mais uma mega rampa aí de time de futebol. E assim que chegar o repeteco, eu já volto. Então, partiu! Tão de volta, hein, gangue? Rapidão, rapidão, rapidão demais. Vamos nessa, ó. Tô de olho em vocês aí que não tão deixando o likezão, hein? Deixa o likezão, pessoal, naquele pique, naquele modelo, hein, pra fortalecer aí nossos vídeos de GTA aqui no canal. Não só os vídeos de GTA, mas as outras séries também. Minecraft, pessoal, tá saindo toda segunda, quarta e sexta. Já faz um tempão. A série tá bombando mesmo lá com o Mano Mutano. Então, ó... Meu, se inscrevam no canal aí, deixa o likezão lá. Apoiem também as outras séries, beleza? Jogo da Lan House também, naquele pique, naquele modelo. Tem um jogo... Oxe, o maluco tá lá na frente já, mano? Quem aí viu isso, véi? Teve nem as contagens, meu? Eu tô achando que eu tô começando a jogar com o Hacker, mano. Sabe por quê, pessoal? Eu começo a corrida... Tem gente que é isolado no mapa, véi. Me diz, tipo, isolado... Isola no mapa, véi. Como assim, mano? Não tem base um trem desse? Não tem base um trem desse daí, não, pessoal. Tem gente que isola no mapa. Antes mesmo da corrida começar, véi. Quero passar todo mundo. A parte mais difícil... Aquela parte lá de frear a moto, já que não tem nenhuma proteção, né? Então você precisa adivinhar bem certinho a velocidade da motoca. Da motoquita, nervosita. Como eu gosto dessa moto Sanchez, pessoal. Você tá doido por mim? Eu fazia toda hora corrida com ela. Toda semana. Mas tem criadores que não fazem corridas com ela? Gostei muito daquela mega rampa lá, velho. Que o Romanácio fez pra mim. Mega rampa do bigode, mano. Tipo, tinha umas ondas assim. Você tá maluco? Eu quero fazer mais mega rampa como essas, hein, pessoal? Então, atenção, criadores do GTA. Quem aí vai ser o meu criador oficial aí? É, quem que vai ser o trezeiro oficial de 2020? Aqui do mano limpão, hein? Quem que vai fazer aquelas corridas profissas pra mim? Tipo assim, cada dois dias. Cada três dias, cada dois dias, cada todo dia. Quem que vai fazer, hein? Aquela corridinha massa. Essa partezinha aqui que me ferrou antes, mano. Padrãozinho. Só vai então, meu parça. Aqui, ó. Aê, meu parça. Naquele pico, hein? Aqui também que a galera se ferra demais. Porque tem que, ó. Ativar o R de rapidão, hein, mano? Ó. Ok. Ok. Agora aqui, pessoal. Tem que ir bem mais lentinho aqui nessa parte. Bem mais lentinho. Aqui a gente vai um pouco mais rapidão, né? Ativa o R de rapidão. Anda aí, meu parça. Não, mano. Eu sabia que isso ia acontecer, mano. Quem que faz isso, velho? O famoso Zé atrapalhão, velho. Ufa. Já consegui passar, mano. Ó. Tenho certeza que o maluco... Nossa, o maluco tá mais lagado que tudo, galera. O maluco tá mais lagado... Que tudo, meus amigos. Olha lá, ó. Tá caindo, inclusive. Agora chega aqui, ó. 3, 2, 1... E foi! Nossa, que massa. Eu acho muito legal quando a gente... Tipo, tá baixo e levanta voos, sabe? Tá numa altitude bem baixa e... Vum! Vai levantando. Parece um avião, mano. Parece o Next Plane pelotando as naves e tudo. Falando em Next Plane, galera, também fiquem ligados aí. Vai ter uns vídeos de Next Plane. Tá saindo, inclusive... Saiu um vídeo aí que eu pilotei um jatinho. Essa semana que não assistiu. Já corra no canal, hein? Aí, ó. Antes quase que eu já cheguei naquele pique, hein? Vamos até explodir agora no mapa, pessoal. Agora no repeteco. Tentar passar aqui em uma tentativa. Aqui eu já sei como que eu passo, hein, ó. Tem que ir bem rápido. E aí, clã? E aí, clã? Tirei ou não tirei onda? Tirei ou não tirei onda? Eu desliguei também os carros personalizados. E aí coloquei a cor verde na moto. Aí todos os... Nossa Senhora! Meu amigo! Será que eu tô destruidor hoje, mano? Tá maluco? Olha como que ficou uma Trofe Truck, mano. Parece uma gaiola, velho. Parece uma gaiola. Enfim, clã. Você tá doido. Ó, tirei o carro personalizado. Aí, tipo, todos os meus carros vão ficar verdão, hein, mano? Verdão bonitão. Padrãozão. Vamos chegar aqui. Pique jogador de futebol, né, pessoal? Literalmente. Pique jogador de futebol, logo do Palmeiras lá. Escudo. Tá explicado por que que eu errei. Porque eu tô sem a cabine, velho. Os pneus atrás que fazem o balanceamento, rapaziada. Vocês não tão botando fé. É o pneu de trás que dá o balanceamento, velho. A geometria, tá ligado? Aqui, ó. Ó, padrãozão, hein? Padrãozão, 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 padrãozão. Aí! Só pegar o cheque, hein, pessoal? Só pegar o checkpoint. Agora sim, vou poder falar que eu vou chegar na primeira posição. Porque explodi. Isolei no mapa, pessoal. Isolei no mapa. Cadê o logo do Verdão ali, ó? Eu sei que tem muitos palmeirenses aí que tão assistindo esse vídeo, hein? Então essa corrida aqui é uma homenagem pra vocês aí do Palmeiras. Olha só, meu Devastate, Verdão. Verdão! Mano! Vamos analisar com calma agora essa mega rampa. Gente, muito braba, hein? Até a mega rampa é verde. Show, show de bola. Boa, hein? Cachou aqui, ó. Boa, hein? Cachou legal. 3, 2, 1 e... Let's go! Olha! Chegamos aqui. Já no meio do logo do Palmeiras. E é isso, pessoal. Não consegue. Calma. Calma lá, calma lá. Aê! Show de bola. Vencemos aí o Repeteco. Muito bom, pessoal. E é isso. Deixem muitos joinhas aí. Comente qual a mega rampa de time de futebol que vocês gostariam de ver. A próxima mega rampa. E é isso, pessoal. Tamo junto. Um abração aqui do Mano Profissa Limpão. Papel, caneta na mão. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!